Essa imagem foi divulgada pela filha aqui do dono da casa de carnes. Isso significa o que? Não é uma atitude para poder se promover, né? É um gesto bonito que as pessoas de fora reconheceram e fizeram questão de mostrar. E claro, muita gente às vezes até critica, mas eles poderiam estar prendendo bandidos e aí estão tratando de cachorros. Essa atitude deles é muito importante a gente mostrar pelo seguinte, que por mais que a gente faça o nosso trabalho da melhor maneira possível, não impede que a gente faça algo a mais, o bem para o próximo, seja pessoas ou animais. A gente faz ronda aqui na área do 8º Batalhão que apareceu de Goiânia e deparamos com essa situação, a cachorrinha rasgando um lixo na rua, estava um período chuvoso demais, frio, até nós que somos seres humanos estávamos com frio, né? E ela estava toda molhada e com a cobertinha dela molhada. Então nós vimos essa situação, deslocamos a duas quadras abaixo aqui no amigo nosso e conseguimos fazer uma marmitinha de arroz carreteiro para ela. Diga-se de passagem, a gente tinha acabado de cozinhar. E conseguimos pegar uma coberta com ele lá também, que se solidarizou e arrumou para nós essa comida e a cobertinha. Viemos aqui, colocamos para ela, despretensiosamente, jamais imaginávamos a repercussão que virou. E assim, no momento foi de partir o coração, porque ficamos com dó dela. E tentamos ajudar da melhor forma possível. Você conhece mais ainda a gorda, né? Conta um pouquinho para a gente da rotina dela. Ela é uma cachorra dócil, né? Ela tem ponto certo aqui. Hora do almoço, pela manhã, janta, ela com mais carne do que a gente. Então, assim, é uma cachorra muito dócil, né? Aí, nessa noite, graças a Deus, colocou os policiais, né? E, incrível que pareça, eu vim logo depois, puxei nas camas uma atitude dessa para verificar o que aconteceu. Cheguei aqui, estava comida, igual o soldado falou, arroz carreteiro e uma coberta. E passou a noite, né? Agora, Marcelo, você me disse que ela já foi adotada, né? Um tempo atrás, mas aí ela retornou para cá? Ela foge, chega aqui magrinha, e aí a gente engorda ela de novo. O pedido é que realmente tenha uma adoção, né? E o pessoal pode entrar em contato aqui. Isso, com certeza. Pode entrar em contato com a gente, porque é uma barrigada de uma cachorra daquele de médio para grande porte, de 8 a 10 cachorros, creio, né? Então, assim, fica mais difícil ainda, né? E são cachorros bonitos. Ela é uma cachorra dócil, é misturada. Então, assim, creio que não vai faltar pretendentes, né?